Sem mais delongas, seu super fantástico cupcake verde! É, isso não parece tão ruim. Obrigada, Lana. Bem, parece um cupcake. E é um cupcake. Tudo bem, vou experimentar. Ah, minha boca tá pegando fogo! Socorro! Bem, Vicky, isso é porque não é glacê. É o wasabi. Viu só? Me vinguei de você, não foi? Ok, Lana, não se assuste. Apenas arranque como um band-aid. Macarrão? Esse é meu dia de sorte ou o quê? Nem é tão laranja. Você está certa, vou te ajudar com isso. Mostarda? Isso não combina com macarrão. Ah, droga! Não poderia ser um molho de tomate acabando de sair do fogo ou algo assim? Ah, você não espera que eu coma isso, não é? Ah, sim. Deixa eu te ajudar. Mal posso ver. Ah, me dê isso logo. Ah, é salgado e picante e simplesmente horrível. Vamos, Lana, você consegue. Apenas engula. Vicky, você está aí? Pode abrir os olhos agora. Ei, brócolis, isso não é nada ruim. Bem, a menos que você odeie. Claro, brócolis é comestível. Mas você realmente fica animada em comer? Não, acho que não. Vamos, Vicky. Como seus vegetais? Ei, você não é minha mãe. Tudo bem, uma mordida não vai me matar. De repente sinto uma onda de nada tomando conta do meu corpo. Espantoso. Ok, Lana. Acho mesmo que você vai gostar deste. E é uma grande lagosta. Garras, olhos e tudo. Ela não está viva, não é? Ah! Isso não tem nenhuma graça, Vicky. Ah, melhor eu começar a comer essa coisa. Não tem outra maneira de romper a casca. A não ser com meus próprios dentes. Ah, a casca é muito mais dura do que eu pensava. Ei, nunca lhe disseram para não brincar com a comida? Opa, isso não está indo como deveria. Ah, foi mal. Aqui está, carinha. Pronta, Emily? Claro. Vamos lá. Um, dois, três. Tcharam! Um monte de sushi de jujuba. Pensa na quantidade de açúcar que esse prato tem. Ai, minha língua já está coçando. E eu ganhei o sushi de verdade. Sashimi, atum, tempura. Meu Deus. Tiramos a sorte grande dessa vez, amiga. Mas primeiro, deixa eu brincar um pouquinho com esses pauzinhos. Bem, uma coisa é certa. A Olivia adorou seu sushi de jujuba. Mas não tem ideia de como usar o hachi. Como é que se segura essas coisas? Emily, você sabe usar esses pauzinhos? Uau, olha a maestria da Emily usando o hachi. Ela nem faz esforço. É assim que se faz. E se eu vincasse esse palitinho na jujuba? Morra, peixe, morra! Ei, funcionou! Cara, esse sushi está tão fresquinho. Sou capaz de comer uns 20 quilos dele. Ei, pelo menos esses pauzinhos servem para alguma coisa. Muito bem, jujubas. Venham para a mamãe. O café da manhã acabou. E vamos partir para a próxima refeição. Quem vai primeiro? Um bom uni do Nite deve resolver esse problema. Parece que a Emily ganhou. Ah, é uma minhoca gigante feita de goma? Essa coisa não está viva, né? Cara, essa minhoca de goma é tão pesada quanto uma refeição. Eu tenho que comer tudo? Eca, que nojo. Ah não, estou sentindo um nó no estômago só de olhar para essa coisa. Acho que está na hora de ver o que está no seu prato. Não quero. Beleza, eu levanto para você. Não consigo nem olhar. Peraí, são minhocas de verdade? Acho que é miojo com molho escuro. Não sei o que é, mas não parece gostoso. Bem, meninas, o que vocês estão esperando? Vão fundo. É, você tem coragem mesmo, não? Ei, ninguém disse que você tinha que encher a cara com isso. Se eu fechar os olhos, posso fingir que é um prato delicioso de espaguete. Se eu olhar mais um pouquinho, vou vomitar. É, acho que essa minhoca gigante não é tão ruim assim. Bem, vou dar uma mordida. Ei, isso parece bom. Me dá um pedacinho? Tire suas patas de cima de mim, está ouvindo? Muito engraçado, Emily. Comer uma minhoca junto só fortalece a amizade. Isso está uma delícia. Não consigo comer nem mais um pedacinho. Toma, pode comer. Beleza, vou acabar com ele. Bom, parece que meu trabalho está concluído. Bem, quase. E não se esqueçam da corjeta. Uau, isso é quase o valor do meu aluguel. Toma, pode pagar. Cruz credo? Não tenho dinheiro para isso, não? Você não me deve dinheiro do jantar do mês passado? Não, eu te paguei, esqueceu? Meninas, vocês podem passar e repassar essa conta como uma bola de tênis. Mas alguém tem que tirar a grana do bolso. Puxa vida, acho que isso não vai acabar tão cedo. Até a próxima, pessoal. Uau, que linda manhã de sábado. O sol está brilhando. Ei, para onde o sol está indo? Olivia? Você sentiu isso? É chuva? Com certeza. Rápido, abra essa sombrinha antes que fiquemos totalmente encharcadas. O que há de errado com isso? Acho que é melhor que nada. Vamos procurar um abrigo pra já, por favor? Rápido, vamos correr para aquela loja com todo? Por aqui. Café, want to travel challenge? Acho melhor a gente entrar. Sim, ruim não vai ser. Cara, essas meninas não têm ideia do que pode acontecer. Hum, que tal sentarmos nessa mesa? É bom se manter seca, né? Vamos ver o que tem no menu. Algo de bom? Eles têm até flores frescas. Parece que o dia de hoje deu uma bela guinada, não? Ei, não pegue os menus. Ainda não decidimos. As flores também? Tá bom. Há algo de errado aqui. Hã? O que é isso? Vestir? Vestir o quê? Acho que perdi algo. Comer o quê? Não há comida à vista. Ei, esta próxima rodada de chocolate deve aliviar um pouco o clima. Vamos virar as cartas juntas, ok? Ah, a Oliva não vai comer chocolate? Que chatice. Hora de comer, Claire. Ah, isso é tão injusto. Ai, que pegajoso. Nossa, é quase um chuveiro de chocolate. Ah, Claire, não se esqueça de respirar. Cara, isso tava bom. Se importa se eu tirar um pouco disso de ti? Delícia. Você tem um pouco de chocolate no rosto. Tá, deixa eu me limpar. Ufa, essa foi por pouco. São folhas de babosa? Elas são super gusmentas. Tudo bem, passa o dado pra cá. Eca, eu tenho que morder essa folha? Isso é difícil. Dizem que babosa é bom pra saúde, não é? Ixi, isso não parece nada bom. Consistência interessante. Por que você não faz a sua parte, garota? Oh! Eu tirei lamber. Pelo menos não preciso morder, né? Vou pegar um pedaço só pra mim, obrigada. Será que isso é algum tipo de planta alienígena? Sabe, não é tão ruim assim. De fato, vou separar um pouquinho. Ah! 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 Você tá brincando? Fala sério! Isso é ranho no meu cabelo? Desculpa, devo ser alérgica à babosa. Eca! Essa coisa tá morta, né? Ai, credo! Tem até olhos! Ele não vai pular do prato, né? E o que devemos fazer com isso? Isso não tem graça, Emily. Quer jogar o dado? Aqui vamos nós. Ah, não! Eu tenho que lamber essa coisa! Isso é tão nojento! Tá, eu preciso fazer isso. Nossa, que comprido esse negócio! Talvez o gosto não seja tão ruim assim. Não! Isso foi horrível! Assustada, Claire? Você tá maluca? Acho que vou jogar o dado. Não! De jeito nenhum! Eu tenho que afundar meus dentes nessa coisa? Não dá! Eu lambi! Você consegue fazer isso! Força, Claire! Você consegue! Tá bom! Vou tentar! Ai, que cheiro! Claire? Que bebezinha! Acho que vamos ter que dar uma chance a ela. Que bebezinha! 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 Tchau, tchau. Tchau.